Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um KBOSTEX! Uau! Bom galera, aqui é o Dr. Reclama. Bom pessoal, chegou até a linha aqui do Xiaomi, tá? Eu até queria mostrar pra vocês aqui, aí bombando, tá? Então eu vou desligar e fazer a montagenzinha oficial do aparelho. Telinha a princípio, ok. Bom pessoal, assim ó, deixa eu abrir o jogo pra vocês, tá? O sensor de digital, tá? Cara, cheguei até a botar um líquido que os caras disseram pra me botar pra separar aqui. O sensor de digital, um vidro que tá colado no outro vidro, o cara não consegui tirar isso daqui de jeito maneiro. Eu falei com a proprietária do aparelho, ela disse, não, não tem problema nenhum com o celular, eu ia jogar fora mesmo, então quer dizer, tá? Então eu vou fazer a montagem oficial aqui, vou tirar, vamos tirar aqui a bateria e fazer a montagem oficial do aparelho, colar a tela e tal. Para a gente continuar, tá? Esse vídeo vai pro canal aí, doutor reclama tutoriais, tá pessoal? Agora, seguido, estou postando vídeos ali, posso dizer pra vocês que estou muito, muito contente de estar postando vídeos no... Nesse canal aí, tá? Porque... Cara, eu gosto de estar ajudando as pessoas, entendeu? Se você... Tá assistindo esse vídeo, é porque você tem algum interesse de... Em tecnologia, né? Então, seja bem-vindo aí ao meu canal. Tá? Vou tirar o lacrezinho agora aqui, pra poder estar colando a tela. Sempre lembrando, pessoal. Tire sempre... Sempre aí, fotos da... Da tela, tá? Pra... Se der algum problema, você consegue entrar em contato com... Com o que a gente vendeu e dizer, ó, deu problema e tal. Então, eu tiro fotos dos lacres, no caso. Tá? Pra não... Pra não ter surpraise. Tire, 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 tire Bom pessoal, vamos colar o bichinho então, eu uso sempre, tá, pra quem não sabe aí, eu uso sempre essa cola aqui que é a E8000. Doutor, por que o senhor usa sempre essa cola? Porque essa cola aqui, pessoal, já falei outras vezes, vou repetir, ela não cola de cara, tá, ela cola, ela demora um pouquinho pra colar. Então, essa demora dela pra colar, te dá a margem de erro. O que é margem de erro? Ah, você montou aí, putz, esqueci de botar tal coisa. Você pode abrir lá e botar de volta. Coisa que tem cola aí que você não consegue fazer, por que a cola seca muito rápido. E aí Obrigado. Aplicar um pouco de cola aqui no meio. 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 Olha a câmera. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos ver aqui. Colocar os parafusinhos que faltam. Tchau. 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 Uma série de parafusinhos aqui, pessoal. Você tem que colocar, tá? Tchau. 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 Esse aqui não foi mexido. Hum, minha sim. Então, vamos botar a matéria. Colocar a tampinha. Estamos quase lá, galera. Vamos lá. Parece que está pronto. Falta um parafusinho. Vamos agora fazer o seguinte, pessoal. Vamos colocar. Vamos ligar o aparelho e ver se ficou tudo ok. E aí, partimos para o próximo passo que é colocar a parte que faltou. Vamos lá. 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 Vamos desligar o aparelho aqui e partir para o abraço. Vamos lá. 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 aqui a tampinha e depois eu vou prender o aparelho no sargentos e desligou e colocar tampinha separei ele aqui tem uma manha pessoal, ele vai na frente primeiro vamos ver aqui coladinha a bateria aqui para garantir que ela fique no lugar ou é o contrário e agora o aparelho realmente é problemático para montar ele tem que admitir que é o aparelho tem uma treta aqui nesse aparelho para montar estou querendo não estou com medo aqui de quebrar essa tela nova que eu coloquei tem uma presilha aqui tem duas presilhas aqui tem uma presilha aqui e aí Vamos lá. E ele tem que ir bem na manha pra não quebrar. Foi. Bem na manha pra não quebrar. Vou dizer pra vocês que eu tava me cagando de medo aqui, cara. Me cagando de medo de quebrar a parede. Quebrar a tela nova. Ok. Ok. Vamos colocar agora aqui, ó. Gavetinho. Gavetinho no lugar. Beleza. Agora eu vou pegar a chavezinha Torx aqui, ó. Essa Torx aqui. Vamos colocar os parafusinhos de fixação. Porque esses celulares aqui, eles meio que imitam o iPhone, né? Ó. Parafusinho. Parafusinho 1. E... Parafusinho 2. Bom pessoal, agora o processo... Qual o próximo processo aqui? É deixar ele... Fazer um testezinho aqui final. E deixar ele nos Sargentos até amanhã. Né? Para... Para estar colando bem aí. E eu poder estar entregando para o cliente. E aí... E aí... E aí... Obrigado. Vamos ver como é que ficou, pessoal. Olha aí. Perfeito. Perfeitinho. Câmera. Trocar de câmera. Esse aqui é o... Se eu não me engano, a gente vai ver qual é o nome desse aparelho, mas eu acho que é o Mi 5. Ou Mi 6. Cara, é tanto aparelho que... Vamos ver aqui. Sobre o telefone. Mi 5S. Tá, pessoal? Esse é o Mi 5S. Então... Vou desligar aqui pra... Colocar... A cola. Tá colando a tela aí, deixar secando bem. Tá. Pega os sargentinhos aí, ó. Tá. 5S. e olha só e aí tá deixar colando então essa tela até amanhã é isso aí pessoal aqui o doutor reclama se gostou se inscreve no canal se não gostou se inscreve aí pra ficar reclamando valeu